Eu descobri uma maneira de roubar corações dos meus amigos dentro do servidor da Irmandade. Porém, para fazer isso é mais difícil do que parece. Eu precisava de uma forma de fazer isso sem arrumar briga com ninguém e sem ser descoberto. Então o que eu fiz foi o seguinte. Eu roubei o item mais raro do servidor do meu amigo sem que ele soubesse. Enquanto ele investigava, eu comecei a espalhar algumas pistas para ele ter que me encontrar sem saber que era eu, porque eu estava totalmente disfarçado. E assim eu ia fazer ele mesmo me dar um coração dele. Agora, se você quer saber se isso funcionou e como foi, é muito importante que você veja o vídeo até o final, fechou? Ah, e se inscreve. Bom, hoje é o dia do meu grande plano e para ser sincero, eu estou bem animado com isso tudo. Eu estou com grandes expectativas para o dia de hoje. Tomara que dê tudo certo. Para você que não está sabendo muito bem, talvez você não tenha lido o título, igual esse cavalo aqui não leu. Mas é porque ele não sabe ler mesmo. Hoje eu vou atrás de iniciar um dos meus grandes planos aqui no servidor, que é basicamente me tornar a pessoa mais forte. E com isso, não adianta só ter o machado mais forte, a armadura mais forte, e nem mesmo ter o item proibido do servidor, que é basicamente a Elytra. O que eu preciso é ter mais corações. Sim, corações. O quanto mais forte eu for, menos chances de ser atacado eu vou ter. E como eu estou comprando briga com bastante pessoas do servidor, eu acho que ia ser uma boa. No caso hoje, eu vou fazer o meu primeiro plano para conseguir um coração. Infelizmente, eu vou ter que fazer esse plano contra um grande amigo meu, mas vai ser por uma boa causa. No futuro ele vai entender e eu vou fazer ele se tornar um dos meus maiores aliados. No caso, eu estou falando dessa pessoinha que está online, com uma roupa possivelmente de investigador. Só que rapidinho antes, queria mostrar para vocês a minha fábrica do Pop Playtime. Para quem não está ligado, no jogo Pop Playtime se passa em uma fábrica de brinquedos, no qual no último episódio eu construí ela por dentro, e ficou muito maneiro. E eu vou fazer um minigame totalmente jogável, ironicamente, junto com o meu amigo Deletinho. Agora, já que o Hug não está onde ele devia estar, vamos sair daqui e depois nós vermos isso melhor aqui. Até porque aquela luz piscando ali está meio macabra e eu não sei se era para estar assim não. Enfim, passem no vídeo para ver. Como eu estava falando, basicamente a gente vai ter que fazer um teste com o Deletinho ainda hoje. E por mais que ele seja um grande amigo nosso, ele é peça fundamental para esse plano, porque eu tenho uma coisa que vai me fazer ter vantagem sobre o Deletinho nesse momento. Para quem não sabe, em um dos episódios anteriores, eu invadi o museu do Deletinho e peguei a coisa mais preciosa dele. Eu tenho o único ovo do dragão do servidor, o original, o único. E como ninguém ainda sabe no servidor da Irmandade que tem como pegar o coração dos outros, eu vou fazer uma surpresinha sobre isso. Na realidade, tem duas maneiras de se conseguir um coração de uma pessoa aqui no Minecraft Irmandade. A primeira maneira é basicamente você derrotar essa pessoa. E a segunda maneira, eu sou a única pessoa que sabe e provavelmente irá saber disso no servidor, que é com uma poção secreta que só eu sei fazer. E bom, eu vou comprar umas poções aqui do Alquinho, e ele está vendendo a poção por um Dima e três ouro, mas o ouro eu não vou dar porque tem farm de ouro no Nether, mano, não precisa. Também porque eu não tenho aqui, né? Mas eu vou dar o Dima. É um Dima ou três? Um Dima. Toma aí um Dima. E um, dois, três. Vamos tomar uma já. Agora com as eletras em mãos, a gente vai basicamente até o museu do Deletinho. Tem água aqui ainda? Não? Está tampado? Vou tocar Enderpil, é melhor. Tá bom, eu estou aqui no museu do Deletinho. Ele está aqui, será ou não? Tá, ele não está aqui, tudo bem. E eu vou deixar um recadinho para ele aqui. Estou com o ovo. Se quer ele de volta, vá na sua casa hoje às 20 horas. Para quem não sabe, agora são 7 e 17 da noite, a hora que eu estou gravando esse vídeo. Então, às 8 horas é só basicamente ele vir até esse horário, já que ele está com o esquema de investigador. Ele vai vir para cá, em algum momento ele passa aqui e vê. Tá, mas agora vamos vazar daqui o quanto antes, porque ele não pode descobrir isso, não. Na realidade, deixa eu tentar achar ele só para saber, sabe? Ele está ali, tem cinco minutos ainda, né? Ô, mano, essa base dele dá um lag, hein, gente, na moral. Ele está fazendo exatamente o que eu imaginei que ele iria fazer. Pedras e aranha em geral, madeira em geral. Ele me viu, ele me viu. Eu tenho que colocar uma placa falando para ele ir para o museu, só que sem que ele me ache. Coloquei a placa, vá para o museu. Ele não consegue ver que sou que coloquei a placa. Bom, falamos com o Deletinho e basicamente uma única poção deu conta do que a gente precisava. Agora, eu tenho mais um objetivo para fazer o quanto antes. Até onde eu sei que no servidor, ninguém vende corantes, né? Isso é um problema. Eu precisava muito arrumar alguns corantes pretos, mas não tem problema, não. Eu tenho outro plano. O meu plano é ir até o Deletinho no encontro, totalmente invisível, com armadura de couro. Porque assim, ele nunca vai conseguir saber quem eu sou e não vai conseguir suspeitar. O problema é que eu não posso ficar cor preta também, agora que eu pensava, porque é uma cor que eu uso muito. Eu não posso ficar cor branca, porque, sei lá, pode alguém saber que eu já tenho essa aqui. E nem a rosa. Eu tenho que ir com uma cor que eu não utilizei ainda. Então, deixa eu fazer o seguinte. Eu tô vindo aqui na minha base, na Vila Irmandade 1, porque eu tenho um plano bem legal. Eu acho que vai funcionar bem, para ser sincero. Ah, e uma coisa muito legal que eu lembrei é que é o seguinte. Hoje ou amanhã ainda vai ter a live especial no canal em agradecimento que chegamos a 100 membros. Ah, e outra coisa muito importante também. Como vocês podem ver, eu coloquei para aparecer na tela quem vira membro aí durante o vídeo. Então, se você tiver sorte de virar membro, que eu tô gravando, mano, vai aparecer na tela. Mas é só uma forminha de agradecer mesmo, porque vocês estão ajudando demais, sério. Enfim, eu queria mostrar para vocês, é que se você clica com o direito no caldeirão com uma armadura de couro colorida, ela vai perdendo a cor. E agora a gente pode fazer uma armadura totalmente nova. O meu plano era fazer uma armadura misturando várias cores para ficar alguma coisa irreconhecível e depois ninguém nunca mais tem como replicar. Ó, a gente tem uma mistura de magenta com vermelho, que para ser sincero ficou bem bonito. Agora vamos colocar um laranjinha no meio. Eu não sei dizer que cor que é essa, parece uma cor meio de couro mesmo, né? Uma cor mais realista do que é padrão aqui. Agora vamos adicionar mais uma camadinha de magenta e agora uma camada de cinza claro. Mano, essa armadura é uma armadura que definitivamente você nunca viu e provavelmente nunca vai ver outra pessoa aqui no servidor de Irmandade utilizando essas cores. Eu acho que está muito bem camuflada. Agora tem mais uma última coisinha que eu gostaria de testar nela. Eu não sei se eu vou utilizar isso ou não no final, porém eu acho que sempre é legal fazer o teste. Deixa eu pular aqui, né? Eu encantei ela para ver como que ela fica, mas ela fica muito estranha. Não, eu não quero ela encantada, não. Assim, modéstia à parte, eu até entendo que o fato dela estar encantada me deixa mais seguro, porém isso deixa ela mais feia e eu não quero assim. Agora eu só preciso de mais uma coisa. Honestamente, eu acho que é a primeira vez que eu venho aqui dentro do Minecraft Irmandade num posto do Pillager. Eu não sei se tem conquista para quando eu venho aqui, então talvez seja a segunda na realidade. De qualquer forma, eu estou aqui por um simples e único motivo. Eu quero encantamento de mal pressagem, então para isso eu vou ter que esperar nascer aqueles Pillagers que tem aquelas bandeiras em cima da cabeça, sabe? E depois simplesmente derrotar eles. Gente, nasceu um da bandeira ali, ó. Vem cá. Ó, tem dois da bandeira! Sai todo mundo! Já estou com mal presságio. Mal presságio 2, boa. Vem então, vai! Tá, tá, tudo bem. Estamos com mal presságio 2. Agora só falta matar mais 3 desses com a bandeirinha. Já nasce. Bora voltar lá para cima, mano. Ainda bem que nasceu rápido. Para ser sincero, eu estou me sentindo com a maior sorte por conta disso. Eu estava com muito medo de não rolar, vocês não têm ideia. Opa, tudo bom? Atenção! Patrulha LJ Anti-Pillager. Detectamos um Pillager com banner às 8 horas. Permissão para atacar concedida. Bonk. E 3, boa! Por que eles estão levando dano? Atenção a todos. A lua está se pondo, o sol está nascendo, mas a Patrulha LJ acaba de identificar mais um meliante na situação. Mal presságio 4. Só mais um. Sai daqui, galera. Ah, nem para ser um da bandeirinha, né? Uh, da bandeirinha! Boa! Tem mais um lá fora. Será que é da bandeirinha? Não. Acabou? Bom, tanto faz que estamos com mal presságio 5. Vamos para alguma vila. Bom, isso aqui é bioma de vila, na real. Agora, gente, finalmente, a gente só precisa andar, achar uma vila e pegar uma raid para assim conseguir totem da imortalidade. Bom, aqui tem uma vila. Bora! Aqui não tem villager. Essa vila não vai... Essa vila não vai servir, mano. Qual que é a chance? Ah, porque aqui tem outro posto pillager. Por isso que não tem mais uma vila aqui. Opa, mas aqui tem outra. Boa, e todos os golems estão com skin de warden. Por que? Não sei. Eu preciso que algum villager entre em casa para eu prender eles. Nossa, tem vários aqui em segurança. Boa, vai dar bom. Ah, ele não dropa totem. Ô, louco, aí sim, o warden está dando conta até por enquanto. Ah, nem ferrando que eu ganhei a raid e eu não consegui nenhum totem da imortalidade. É sobre isso e tá tudo bem, vai. Como sem totem, a gente então não pode morrer. A gente não tem escolha a não ser sair vivo disso. Então, vamos começar a atrair o delete para a nossa armadilha. E, gente, dei uma arrumada aqui em todos os meus itens, só que rolou uma coisa que o Delete falou que queria falar comigo. Vamos ver o que ele quer. Olha, ele está ali. Ô, de casa. Deletinho, como você está, mano? Que isso? Que felicidade, LG. O que aconteceu? Ah, cara, é que eu acabei de passar por uma incrível raid do Minecraft que eu gastei mais de 20 minutos para não conseguir nenhum totem da imortalidade. Estou super feliz. Caraca, velho. Se eu soubesse, eu tinha vindo mais cedo te ajudar, velho. Cara, você não tem ideia. Eu perdi o maior tempão. Mas, enfim, e aí? O que eu devo a Deleting Homes? Então, eu preciso que você me siga e eu te conto no caminho. Vem cá. Eita, bro. Então, eu comecei a seguir o Deletinho até o local que ele queria. E eu acho que era aquela mesa estranha que ele estava fazendo antes. Vamos ver no que isso vai dar, né? Eu estou com medo, para ser sincero. LG, me siga aqui. Vem cá. Tá. Ué, isso aqui é novo na sua casa? Eu fiz hoje para fazer uma mesa de interrogatório, sabe? Um quartinho de interrogatório. Hum, maneiro. Cara, deixa eu dar licença aqui. Espera, estou sendo interrogado? Não, você está sendo interrogado. A perda é o seguinte, LG. Tu conhece esses itens aqui? Sim, os três. Não, você não vai me falar que é um armor stand, é um bloco de carvão, né? Não, armor stand, bloco de carvão e um capacete de diamante, Delethe. Não, eu quero saber se você usou esses itens nos últimos dias. Hum, capacete de diamante, sim. Tá, usou para quê? Hum, provavelmente... Deixa eu tentar lembrar. Bom, não faz muito tempo, mas um tempo atrás eu dei minha armadura inteira de netherita para a Sam e eu tive que fazer armaduras novas para mim. Então, acabou que eu tive que fazer ele dos diamantes e tal netherita, mas já faz um tempo isso, não faz muito tempo, não. Já o armor stand, acho que não. Você usou seu capacete de diamante para transformar em um capacete de netherita? Isso, mas faz tempo. Na real, eu fiz minha armadura inteira, então eu não fiz só o capacete, eu fiz tudo. Tá, entendi. Mas tem tempo já, por quê? E o bloco de carvão? Tu usou o bloco de carvão em alguns dias? Especificamente no dia 17? Tem um problema que você está ligado, cara, que há praticamente uma semana eu estou com visita em casa, então não estou entrando muito no servidor. E eu não construo na Vila Irmandade 1, só na Varz, então por que usaria bloco assim? Tá, mas que visita? Como assim você está com visita em casa? Eu notei que você não está entrando direito. É, às vezes eu... Não está conseguindo gravar, como que é? É, eu tenho uma visita aqui em casa e tem que dar atenção para a visita, não dá para ficar gravando, né? Então meio que não rolou só, basicamente. Mas você estava com visita dia 17? Dia 17 foi quinta, foi o dia que eu tomei vacina, lembra? Eu tomei vacina e eu fiquei malzão. Ah, verdade, você comentou comigo. É, que eu estava 30 graus, estava me cobrindo, tremendo de frio e tudo mais, lembra? Tá, então você estava doente. Ah, eu estava doente nesse dia. Tá, é só essas perguntas mesmo que eu preciso saber. Você está liberado. Na verdade, deixa eu te explicar o que aconteceu. Ah, obrigado. É que roubaram o ovo do dragão, LG. Espera aí. Você está ligado que eu tinha um ovo do dragão, né? Tinha? Eu tinha e trocaram o ovo do dragão por um bloco de carvão. Ah, tá, já saquei, já saquei. Basicamente, então provavelmente você devia deixar lá no seu museu que você me mostrou já, né? E alguém roubou ele. Mas onde que entra um bloco de carvão nisso, cara? Então, o ovo é um bloco preto, só que ele é um bloco todo modelado, parecendo um ovo. O bloco de carvão é um bloco, só que bloco. Então, teoricamente, meio que é o bloco mais parecido com o ovo, de longe. Mano, desculpa, mas não parece nem um pouco. Se tu caiu nessa, mano, alguma coisa está muito errada. Pior que eu caí. Bom, se tiver alguma coisa que eu possa ajudar a falar. Mano, então, apareceu essa arma stand lá também. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com isso, mas, sinceramente, eu estou com pouca pista. Está muito ruim, tá ligado? Não consigo... Não, não, com certeza não faz sentido. Porque pensa comigo, ó, vamos supor. Se eu roubasse o ovo do dragão, por qual motivo eu deixaria alguma coisa para chamar a atenção? Sendo que a pessoa que roubou, você falou que usou esse bloco de carvão aqui para distrair, né? Para, tipo, tampar o buraco. Por que alguém colocou outra coisa para chamar a atenção? Não faz sentido algum. Eu estou cogitando que essa arma stand seja talvez até de outra pessoa. Cara, é uma possibilidade, né? Mas de quem você é suspeito atualmente? Pedrux. Pedrux estava agindo muito estranho. Sério? Ele quis até fugir do interrogatório. Não estava levando a sério o negócio? Sendo que eu falei para ele que roubaram meu ovo, eu quero, eu estou atrás de meu ovo. Tá, eu tenho uma teoria, mas é meio, pode ser meio loucura. Não sei se você lembra, mas um tempo atrás tinham colocado uma recompensa pela minha cabeça e em valor em nederitas. O Pedrux literalmente me atacou sem algum motivo para pegar a recompensa. Ele nem sabia quem ia pagar a recompensa. Ele começou a me tentar me matar para pegar a recompensa. Então ele está interessado em dinheiro. Se o ovo do dragão é um dos itens mais raros que ninguém pode ter, só você tinha, se você for vender para alguém do servidor, vale dinheiro. Entendi, faz sentido isso aí. O Pedrux está bem, está agindo muito estranho mesmo ultimamente, tá ligado? Eu achei muito suspeito do comportamento dele. Então. Mas ali, eu vou anotar aqui então, quinta-feira você estava doente, né? Quinta-feira eu fiquei quinta e sexta doente e depois tinha visita. Tá, anotei aqui, ó. LG é doente e visita. Bom, eu já interroguei todo mundo que está online aqui no servidor. Provavelmente eu acho que a galera não vai entrar mais hoje porque está tarde, então eu vou ter que continuar as investigações amanhã. Você está liberado, LG. Então é isso. Então, muito obrigado, eu acho. Se precisar alguma coisa pode me chamar, tá? Valeu, tamo junto. Melhoras, viu? Já estou melhor, obrigado. Mano, quem diria que o Delete ia interrogar a gente pelo negócio do ovo, mano? Eu acho que ele não está suspeitando da gente. Querendo ou não, tudo que eu falei foi verdade, então, bom, quem não deve não teme, né? Mas, que ele está interessado no ovo, isso é muito bom. Agora, vamos atrás de fazer a nossa poção de pegar coração. Na realidade, deixa eu só explicar para vocês de forma básica. Agora, no Irmandade, ninguém está se matando, por isso que eles não sabem, mas se você matar alguém, a pessoa aperte um coração e você ganha um coração. E tem um outro jeito de você pegar coração de outras pessoas do servidor, que é basicamente derrotando elas. Então, eu vou pegar os vitros, vou fazer uma mini sala de encontro com o Delete que bem segura para mim e vamos atrair ele que está quase dando oito horas. E vamos fazer essa poção aqui. Bom, isso está de noite e já está quase dando oito horas da noite e logo, logo, a gente vai fazer a troca com o Deletinho. Basicamente, está chegando a hora de eu conseguir mais um coração no Minecraft. Agora, vamos fazer uma poção que só eu sei o Craft. Primeiro de tudo, vamos precisar colocar uma água nessa garrafa aqui. E agora, a gente basicamente só tem que craftar a nossa poçãozinha. E voa lá. Fiz algumas placas aqui para poder me comunicar com ele e o ovo do dragão eu pego depois. Agora, na hora boa. Na real, vou pegar o ovo do dragão agora por causa que eu sei que como ele não quer perder esse ovo a nenhum custo, ele não vai dar mole. Agora, vou tirar minha luneta do inventário e como eu sempre estou comendo batata, vou pegar algumas cenouras douradas para disfarçar. E vamos lá. Estamos oficialmente invisíveis. Vamos até a casa do Delete que já está dando 8 horas. Mano, e sinceramente, eu estou muito tenso. Espero que dê tudo certo. E aliás, a sala de troca eu sei que eu não mostrei ainda. Vai ser exatamente aqui. O Delete vai estar aqui. Ele vai ter essa água para dropar itens e etc. E eu vou ficar aqui daquele lado que eu vou ter uma rota de fuga com o Enderpeu que ele não vai saber onde que é. placas, ovo e o rouba corações vazio. Tudo certo, tá? Já até tive o meu VoIP aqui no servidor para ouvir ele pelo servidor. Já que eu não estou no Discord nem nada para deixar melhor ainda. Estamos chegando. Tomara que ele não ataque a gente senão eu vou ter que correr. Alô? Quem é você? Cadê meu ovo do Ender Dragon? Ó, falei aqui. Se você quer o ovo, me siga e nunca me ataque, ok? Tá, tá ok. Eu não vou atacar não. Só me dá meu ovo. Basicamente, então, ele está me seguindo. Funcionou. Por enquanto, ele não me atacou. Contanto que ele não me ataque, tá tudo certo. Eu tenho cinco minutos de poção. Agora, é só a gente ir de boazinha e segurança. Quem que é você? Deixei uma placa falando. Você sabe? É você, né, Pedrux. Eu sabia que era o C, seu ordinário. Por que você está escondido, então? Ele acha que é o Pedrux. Tá bom, tá bom. Por isso que você está achando estranho lá, né, velho? No interrogatório. Falei aqui, ó. Começa com A. Começa com A. Ou outra letra. Não lembro. A outra letra, não lembro. Ele não entendeu outra coisa. Não estou entendendo. Não estou entendendo, Pedrux. Ele acha que é o Pedrux. Tá, não. Tudo bem, tudo bem. Contanto que ele siga a gente, vai dar tudo certo. Tá, agora tem que indicar que ele tem que entrar aqui. Eu vou ser sincero aqui. Se você me dar meu ovo em cinco minutos, eu vou partir para a agressão. O que é isso aqui? É trap isso aqui, né? Tá, ele vai entrar. Tem uma linha aqui. Ó, eu vou deixar uma placa para ele. Eu escrevi. Você está disposto a pagar qualquer coisa pelo ovo? Depende. Como assim pagar qualquer coisa? Você quer o quê? Umas três packs de esmeraldas? Se fosse aí, eu te dou. Até uns cinco diamantes eu dou. Coloquei aqui, ó. Sim ou não? Posso ter mais clientes se não estiver disposto. Sim ou não? Posso te dar mais clientes se não estiver disposto? Clientes? O que eu quero cliente? Tá, vai. Com certeza que você vai pedir na direita, né, velho? Tá, eu aceito, eu aceito. Eu quero um coração seu. Aceita? Eu quero um coração seu. Aceita? Como que você vai pegar um coração, velho? Coração do quê? Quer roubar meu coração? Estou entendendo essa piada. Sim ou não? É a última chance dele. Tá, tá ok. Como assim? Estou entendendo, velho. Sem me matar. Toma água e devolve a garrafa, ok? Você toma água e devolve a garrafa, ok? Tá, e o meu ovo? Cadê meu ovo? Até agora eu só estou falando aqui sozinho. Dropei a garrafa para ele e vou deixar o ovo na mão para ele ver. Meu ovo. Tá, tá, tá. Eu vou beber então. Eu vou beber. Ele vai tomar. Ele vai tomar. Eu vou conseguir! Tá. Que que é isso? Que que é isso aqui? Por que eu fiquei sem coração? Funcionou! Eu estou com nove coração. Cadê meu ovo? Dropa meu ovo, senão eu vou matar. Eu vou quebrar aqui, eu vou matar. Dropa. Tá, vamos embora. Conseguimos o que a gente queria. Bora, 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 bora. Estamos com mais um coração no Minecraft Irmandade. O nosso plano foi um sucesso total, mano. Ele está seguindo a gente? Mano, deu certo! Deu certo! Ele tem o ovo que ele tanto queria e eu tenho um coração, mano, que da hora! E é com isso que a gente dá início a uma nova era no Minecraft Irmandade. Uma era onde tudo tem um peso ainda maior.